Opa, aí galera, beleza? Então, finalmente, eu estou aqui com Glauco Marques, o dublador já fez inúas trabalhos, não só no departamento de animes, mas também filmes, séries, jogos, por favor. E aí, gente, beleza? Estamos aqui com vocês para tirar as dúvidas de vocês, mas tem aí um tempo que está ajudado, vou colaborar com o Eduardo aí nesse bate-papo. Exatamente. Eu peço de antemão desculpas porque estou com os meus filhos aqui, então fatalmente vocês vão ouvir a voz deles. É normal, tudo bem, faz parte. Então, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pela presença, agradecer por um tempinho para poder a gente fazer um bate-papo maravilhoso. E a minha primeira pergunta é, na verdade, você fazer um breve paranama sobre você, você contar um pouquinho da sua história, como você começou no universo da dublagem. Bom, já está praticamente com oito anos que eu iniciei a minha carreira na dublagem, mas antes disso já tem um caminho percorrido até aí, né? Porque eu já, antes de ser dublador, ninguém é dublador, todo mundo é ator, né? Como é todo mundo já. A maioria já ouviu falar que tem que ser ator, tem que ter registro profissional para poder trabalhar como ator. Já tinha apresentado peças na minha adolescência, entre 16 e 17 anos. E tinha a minha profissão, que não era nada voltado por meio de atuação. Trabalhava com desenho na área têxtil, né? E por alguns problemas que a gente teve de mercado e tudo, uma fase que não estava muito legal, eu tive a oportunidade e o tempo de dar seguimento ao que eu queria fazer também, que era correr atrás de dublagem. E como eu já estava parado há um tempo, aí eu fui correr atrás, eu fui cursar teatro e tudo. Isso, inclusive, já responde a pergunta, acho que de algumas pessoas, né? O que eu preciso para ter um dublador. Como eu já tinha o registro em mãos, eu fui procurar um bom curso de dublagem. E encontrei o curso na Unidube, que hoje não é mais na Universidade de Dublagem, na época, Unidube não, perdão. Na Universidade de Dublagem. E lá eu tive contato com os principais profissionais da área, aqui do Mercado de São Paulo. Esse processo, até chegar a fazer o curso de dublagem, foram uns dois anos, porque eu já tinha meu registro, mas eu queria me aprofundar mais nos conhecimentos de teatro, essas coisas. Então, eu ainda me coloquei a fazer... Eu poderia entrar já para fazer o curso de dublagem, mas eu quis estar no ritmo, achava importante e realmente foi atuar. Um pouco mais em palco, para poder estar no meio da dublagem, né? E foi enriquecedor, porque desenvolveu muito mais o lado artístico, para poder colaborar na hora de ir para frente do microfone. E depois que a gente fez o curso, eu estudei bastante em casa, não só dependendo das aulas do curso, para poder me aprimorar. Eu sempre fui nerd com o que eu faço. Se eu me meto a fazer uma coisa, eu me dedico bastante. É muito preguiçoso da minha parte me meter a fazer, mas quando eu me meto, é fácil virar. E, bom, acabou tendo um certo destaque no curso. Até muita gente que tenta entrar no mercado, não escreve, porque dessa geração de cursos, tem muita gente que, tem bastante gente que saiu e deu certo. Conheço vários colegas que entraram bem antes de mim, que deram certo, mas não eram tão divulgados assim os cursos. Eu acredito que eu já entrei, eu faço parte de uma safra que os cursos já eram bem divulgados. e muita gente procurava dublagem, por causa da facilidade de acesso à internet também. E, bom, fiz o curso. No final, eu tinha uma pontuação bacana lá de avaliação dos professores, todos profissionais do mercado, se não diretores, dubladores muito atuantes, mas a maioria eram diretores de dublagem, inclusive da Alamo, na época, que da Alamo. E a cabeça seria, poxa, aí fiz como todo mundo começou, fui procurar telefones, endereços e tudo, só que o meu caso em particular, não acontece com muita gente, assim, dentro do curso eu sempre, a Alamo sempre foi o objetivo, né? Então, eu passei na minha cabeça, eu vou ter que ralar muito para poder chegar na Alamo. Porque a gente já ouvia que dos próprios professores, né, que a Alamo, por ter a qualidade que sempre teve, era um lugar que tinha os melhores profissionais trabalhando, por isso que tinha uma das melhores qualidades do mercado. Então, a pessoa, em tese, teria que ralar lá fora, se tornar selecionável para a empresa, porque, indicação, aí as pessoas passavam a trabalhar lá, devido à qualidade que se desenvolvia no mercado. mas, para a minha surpresa, por que eu falei que foi diferente? Eu estava, eu tinha terminado a primeira parte do curso de dublagem e estava me aprimorando, estava fazendo uns cursos de complementares, aula particular e tudo, com o Ulisses Bezerra, eu tive aula com, no curso, na primeira parte do curso, eu tive aulas com o Endel, com a Angélica, com a Úrsula, e o Ulisses só fez parte da minha avaliação. Depois, nessa parte final, ele que foi quem me deu o treinamento, foi ele quem me deu o treinamento final para poder ingressar de vez. E quando eu comecei a parte final do treinamento, a Úrsula já tinha me dado aula, e ela estava com um projeto que precisava, ela tinha que, eu já tinha repetido algumas vozes, então, pelo menos, para a parte de Roseril, ela tinha que dar uma mudada. E ela foi muito generosa, eu estava no meu escritório, eu tive um escritório de desenho, e aí toca o meu telefone, e era, aí eu atendi, era a Amanda, um beijo para a Amanda, caso eu venha assistir a essa entrevista, ela falou, olha, aqui é a Amanda da Alamo, eu quero te passar uma escala. Eu quase solto o telefone, assim, meu Deus, isso aí não está acontecendo, isso é um sonho. E aí eu agendei minha primeira escala, minha primeira escala foi na Alamo, onde eu tinha colocado na minha cabeça que teria que ter um caminho longo a percorrer, como a maioria teve, tanto é que muita gente no mercado não acreditava que eu tinha começado por lá, e o meu primeiro trabalho, minha primeira participação em dublagem, que além de ter sido na Alamo, que era um sonho para mim, foi Info Metal Alchemist, que é uma série que eu sou muito fã, então, basicamente, já falei demais da sua pergunta, sim, é respondido algumas outras também, a respeito de como se tornar um dublador. É engraçado isso, porque eu vejo, eu já lembro uma vez, você esteve, inclusive, com o Mãe da Bezerra, é claro, você pode deixar aqui um link, como eu vou buscar, eu peço desculpas, que vocês vão ouvir um pouquinho de cachorrada também, mas faz o que? Faz parte? Faz parte da vida. Mas enfim, continuando. Eu lembro bem, você esteve uma entrevista com o Mãe da Bezerra, e você comentou um pouco desses pontos, para quem quiser rever esse material, vou deixar aqui nos cards, que é um material maravilhoso, e é aquilo, eu também não imaginava que você começou pela Alamo, quando eu conheci o seu trabalho, conheci pela Unida, mas eu até pesquisei, apareceu o seu nome, você foi aluno de lá, e a gente sabe como que é uma loucura, inclusive, a própria pergunta, eu acho que você respondeu, que eu vou ter, lançar o áudio para vocês saberem, e é importante nós levarmos em consideração esse ponto, como que, na verdade, você tem que começar a atuar no mercado, que é outra linha, é outra proposta, e acho que você começou, eu digo assim, como se fosse uma reinvenção, você quis se reinventar perante o mercado de trabalho. Não, não diria se reinventar, funciona assim, eu tinha meu trabalho, um pouco ganho no meu trabalho, devido a ter um certo talento para fazer, que era graças ao meu pai, a gente trabalhava junto, a gente desenvolvia desenhos para a indústria têxtil, poxa, toalha, essas coisas, a gente tinha uma boa clientela, e talvez, se não tivesse passado por uma dificuldade nesse mercado, eu não estaria procurando realizar o meu sonho, porque a gente quando ganha consideravelmente bem na cabeça da gente, por que a gente vai largar uma coisa para pegar a outra? Algumas pessoas largam, mas talvez eu não largasse, e aconteceu, aconteceu, o João está com dificuldade de trabalhar, eu estava sem trabalhar três, quatro meses, então eu aproveitei esse tempo, está aqui, meu menino mais novo, opa, aí campeão, e foi o que gerou a oportunidade da gente, eu ter tempo para procurar realmente aquilo que eu gostava, sempre foi um sonho, desde criança, ainda uma parte importante, que é o começo, o começo de tudo, eu sempre, eu sempre, desde pequeno, quando eu tive meu primeiro videocassete com oito anos, mas, assistindo TV já, eu já ficava imitando programação que eu mais gostava, quando eu tive meu primeiro videocassete, eu comecei a gravar os programas que eu gostava, e começava a repetir as falas, contracionando comigo mesmo, como os incríveis, Jaspion, Shiraia, Dolby, Pikmin, as aventuras de Tintin, Cavaleiros do Zodíaco, e tal, então eu gravava as falas na cabeça, e quando eu gravava no videocassete também, era mais fácil para eu assistir várias vezes, e eu lembrava, e determinadas interpretações ficavam marcadas na minha cabeça, então acho que já deu uma facilidade muito grande para entender, e um exercício primoroso de interpretação, né, então, isso foi alimentando um sonho, só que eu eu sempre fui um filho de pais separados, minha mãe e meu pai sempre tiveram que trabalhar muito, sempre foram muito presentes na minha vida mesmo separados, mas não tinha ninguém que me instruísse, olha, na época não tinha internet, né, olha, vamos, pai eu quero ser divulgador, mãe eu quero ser divulgador, o que eu faço? Não tinha informação, sabe, não tinha como me levar em algum lugar ou descobrir, na época era lista telefônica, ninguém nem sabia o nome de estúdio, nem nada, nem sabia que tinha que procurar o nome do estúdio, não sabia qual o nome, tudo, não sabia que versão brasileira XYZ era o nome do estúdio, e foi alimentando através disso, aí claro, 13, 14 anos começou a ter acesso à internet, internet dedicada ainda, então eu já começava a pesquisar quem é a voz de não sei o que, quem é não sei o que lá, e aí começava a me inspirar, eu fui alimentando isso como um fã, como qualquer outro fã de dublagem, e aliou as possibilidades, tinha feito teatro com um amigo, que me ensinou muito, e depois de um tempo eu tinha feito faculdade de outra coisa, me formei em ciências da computação, com o tempo tomado, com os estudos eu não pude correr atrás disso, depois disso aí aconteceu tudo esse tipo de coisa que eu falei, de dificuldade de trabalho, tudo, onde eu tive o tempo para poder correr atrás, mesmo depois de eu ter começado a gravar, as coisas não começaram a vida fácil, porque até eu ganhar um salário mínimo, pelo menos, foram mais de oito meses de insistência, fazendo estágio, quase, no mínimo, quatro vezes por semana no estúdio, o que é estágio de dublagem? Nem sei se hoje tem, acho que nem tem mais, eu não vejo ninguém fazendo estágio, que é você sentar na cadeirinha no estúdio, assistindo o trabalho dos diretores e do dubladores do estúdio, sem remuneração nenhuma, apenas para aprender, e se, a boa vontade do diretor existir, aí ele te dá uma oportunidade. Interessante. Bom, como eu falei, vou tocar aqui a pergunta da Kyoko, e também em seguida, a pergunta de outro menino, e lançou uma coisa interessante, Gustavo. Vamos lá, primeira, a Kyoko. É bom, a pergunta que eu sempre quis saber, como que eu faço para ser uma dubladora profissional, aonde eu devo ir em São Paulo, e quais lugares eu preciso saber que é bom, que é um bom estúdio, que não vai, que eu não vou gastar dinheiro à toa, eu sempre quis saber, tive que saber disso. essa foi a Kyoko e o Gustavo. Essa aqui é uma pergunta meio simples, eu não sei se você vai marcar ela, mas eu sempre tive curiosidade para saber, é assim, que eu saiba, quem tem menos de 18 anos, já pode dublar sem o DRT. É, criança, assim, quem tem menos de 18 anos, já pode ir para o mercado de dublagem, eu quero saber como é que funciona, tipo, eu chego lá, como é que eu faço? Eu, que tenho menos de 18, para eu começar a dublar minhas coisas já, e se eu já estiver dublando com menos de 18, se tiver meu DRT sem fazer teatro, etc, eu quero saber isso. Eu já pensei essa, a outra que eu já respondi, né, a sua composta da nossa outra amiga aí, eu já falei, tem que ter formação teatral, né, para poder ter um profissional, um ator profissional, né, e depois dublagem. Para quem é menor de 18 anos, não é exigido o DRT, mas não quer dizer que você não tenha que fazer um curso de teatro, teatro vai te ajudar a desenvolver a tua interpretação, vai ajudar você a se desinibir, existem etapas para quebrar nesse processo, tem vários excelentes atores que eu conheço que não conseguem dublar, chegam na frente do microfone e travam, são excelentes no palco, muito bons atores, e comercial, tudo, chega na frente do microfone para dublar, não consegue, porque na hora de dublar, você não vai trazer a tua ideia de interpretação, você vai trazer para a tua língua o que o cara no original está fazendo, não para a tua língua, é uma versão brasileira, você não pode trazer você para o papel, o papel está criado, está pronto, você tem que dar maior fidedade a obra, que então você vai entender, você vai copiar aquilo que o cara está te transmitindo para o teu idioma, com a maior habilidade possível, como se ele tivesse português, então sim, você pode começar, mas deve fazer um curso de dublagem, se você é menor de 18 anos, e dentro de um curso de dublagem, você vai ter as instruções, do caminho a se traçar e tudo mais. Bom? Muito bem. É coisa, que é assunto... Desculpa, Eduardo, eu não conheço nenhum outro curso em São Paulo reconhecido pelo mercado, a Universidade de Dublagem, lembrando, não tem nada a ver com a Unidub, a Universidade de Dublagem é a escola, a Unidub é um estúdio de dublagem, e a do Brasil, que é do Hermes Baroli da Zó, de Universidade de Dublagem, do Ulisses Peserra. Maravilha. E eu espero que a gente pudesse ter respondido para vocês, Yoko e Gustav, e... Bom! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti